Muito bem! Você gostou do Zumira e do Nicolau? Gostei, Mauro, gostei bastante. Nossa, mas eles melhoraram muito. Zumira tá com um vestido lindo. O Nicolau que eu achei que ele nem tivesse jeito e teve. Ficou bonito, bem arrumado. Olha como é que ele tá? Olha aí, gente, que mudança. Que recorte uma sempre boa, Nicolau. Não, porque realmente a Zumira merecia uma coisinha melhor, né? Agora sim, tão contente, né? Hoje tem, né? Ah, com certeza. Deve ter. De outros namorados, né? Tá aí, ó. Um jantarzinho romântico, né, Zumira? Ah, beleza. Bem, o Whindersson Nunes decidiu mudar os hábitos depois de descobrir um problema de saúde. O que ele tem, hein? É, gente, ó. Tem que ficar esperto. Mauro, ele é o seguinte, ele foi acompanhar a mulher durante o check-up? Ele só foi acompanhar. Aí chegou lá, ele aproveitou pra fazer uns exames também. Tá parecendo o Duroc aí, né? Tá, pra foto. E aí, Mauro, quando ele fez os exames, o resultado não foi lá muito bom. Então, ele fez um cara novo e tal. A médica avisou uma hora que ele tava com mais gordura no fígado do que o normal. E isso pode causar problemas, como hepatite, como cirrose, pode provocar até câncer. Então, tem que tomar cuidado. E aí, Mauro Whindersson Nunes ficou assustado, né, ficou com medo. E ele falou, ah, então agora eu vou mudar de vida. Ele passou a malhar, tá correndo todos os dias. E o resultado desse esforço já começou a aparecer, viu? Ele postou uma foto aí, de um antes e depois. Já deu pra ver que ele perdeu alguns quilinhos. Tá no início ainda, mas... Tá no negócio. Tá no médico, tá morrendo, morre de medo de ir no médico. Quando vai, já tá... Chega lá e bota um tanto de coisa lá e você tem que mudar a tua vida toda. Tem muita gente que tem medo. É. É, o problema é não deixar... O bom é não deixar esperar chegar a esse ponto, né? E se cuidando sempre, tá tudo certo, né? Uma famosa de Hollywood, acusada de porte de drogas, alega que é vítima de alguma conspiração, é? Coisa de filme. Menino, essa história... Coisa de filme, Mauro, a história é um bafo. E ela acusa ninguém mais, ninguém menos que o produtor Ravel Einstein de preparar uma armadilha pra ela. A Rose McGowan, ela é uma das mulheres que denunciaram o produtor por assédio sexual. Ela tá respondendo, gente, a um processo por porte de cocaína. Só que ela alega que foi vítima de uma conspiração pra tentar calar a boca dela. No depoimento dela, né? O que ela tá dizendo. O flagrante, Mauro, foi em 2017. Na época, o que aconteceu? A carteira da Rose foi furtada. E aí a polícia recuperou a carteira, só que a polícia encontrou papelotes de cocaína dentro dessa carteira. E a Rose, Mauro, acusa o Ravel Einstein de plantar essa droga na carteira dela pra incriminá-la. Então agora, com esse bafo, ela pode pegar até 10 anos de prisão. Porque tava com o papelote na carteira. Exatamente. Gente, que coisa, hein? São umas leislaças diferentes, hein? São muito diferentes. São umas leislaças diferentes. Aqui a gente já viu gente com muito mais que isso, com carregamento aí, né? De carreta sair em um ano, em um ano e pouco. É verdade. São coisas diferentes. Agora eles tem que apurar, porque é uma acusação grave também, né? Mais uma acusação grave contra ele. Duas grandes estrelas aí de Hollywood estão em pé de guerra. Quem é e por quê? Mauro, essa história é babado, viu? Nicole Kidman e Meryl Streep. Essa é a Meryl Streep. Isso. Essa é a Nicole Kidman. Briga de cachorro grande, viu? Segundo uma revista internacional, gente, as duas brigaram feio no set de uma série. E agora a série, inclusive, tá em crise por causa desse barraco. E aí? Achei mesmo, Mauro. Segundo a revista, estão todos muito abalados. E o arranca-rabo teria acontecido por quê? Ciúmes. Ciúmes. É, Mauro. Isso porque a Nicole já fazia parte do elenco da primeira temporada dessa série. E agora a Meryl Streep entrou pra fazer a segunda temporada dessa série. Aí dizem que a Nicole se sentiu ameaçada, ficou muito enciumada. E depois disso as duas começaram a se estranhar e o climão tomou conta no ar. Tchum. Complicado, né, gente? A revista informa que os produtores estão estudando uma forma de tranquilizar a situação, mas eles dizem que tá todo mundo muito preocupado. Gente, assim, eu tenho minhas dúvidas, Mauro, se isso aconteceu mesmo, se não é só uma fofoca aí que a revista inventou, porque as duas são tão finas, né? Ou parecem ser, né? Uma gente fina também tem arranca-rabo. Tem, né? A gente se engana muito com as aparências, né? É, assim, é o arranca-rabo mais discreto, sabe? Mais delicado, mais velado. Não sai puxando a cabela da outra, não é assim não, né? É. Uma famosa revelou que tem mais de 5 milhões em dívidas. Quem que é essa, meu Deus do céu? A cantora Lily Allen. Lembra dela? Lembro. Então, essa música dela é super famosa, né? Gente, ela deu uma entrevista pra falar sobre o lançamento de um novo disco, e ela revelou que deve 1 milhão de libras. Caramba! O que dá aí mais ou menos 5 milhões de reais. Ela rebateu as acusações de que ela seria esnobe por causa da riqueza. Ela falou assim, gente, eu não sou rica, muito pelo contrário. Ela disse que as pessoas sempre têm a impressão de que ela é rica, de que ela é esnobe por causa disso, mas no fundo, no fundo, ela falou que tá quebrada, igual todo mundo tá mesmo, e que ela não é diferente de ninguém. O que que acontece? Uma hora, Lily Allen, é difícil entender essas coisas, né? Porque ela tem 33 anos. Ela estourou no mundo inteiro, lá pelo ano de 2008, 2009. Ela fez sucesso pra caramba. Ela ganhou prêmio, ela ganhou muito dinheiro. Mas ela sempre foi muito descontrolada. Ah, quem não tem controle do dinheiro, desaparece mesmo. Pode ganhar o que for, que não tem jeito, né? Aí, uma hora depois disso, ela sumiu, ela parou de produzir, ela sempre fugia da mídia, ela não gostava. Em seguida, ela tentou investir na carreira da moda, como estilista, abriu um brechó famoso lá em Londres. E agora, ela tá voltando como cantora. Será que implaca? Na realidade, é o seguinte, você já viu quantos cantores brasileiros também, eles ganham dinheiro igual a Rodo. Para de fazer música uns 5, 6 anos. Aí, depois, é o que acaba, começa a voltar com música nova, pra tentar ganhar mais dinheiro. Pra tentar ganhar mais dinheiro. Aí, vem com as músicas que não tem nada a ver, umas músicas chatas, feias, tentar emplacar. Repara pra você ver. Repara pra você ver. É verdade. Pode ser o caso dela. Tomara que venha com uma música legal pra... É, eu gosto do estilo dela, eu acho bem bacana. Também, essa música dela é bem gostosinha. É. A cantora Gabi Amarantos se envolveu em outra polêmica sobre gordofobia, levou um pau aí, é... Menino do céu, tá uma confusão danada, Maura. Dessa vez... Exatamente. E dessa vez, gente, nem foi ela que começou a treta. Aliás, acho que ela tava querendo fugir da confusão. O Tiago Abravanel, que é inclusive neto do Silvio Santos, né, ele fez uma imitação da Gabi Amarantos no programa do Faustão. Na hora de comentar a performance, o Faustão disse que ele tinha feito a Gabi Amarantos antes da bariátrica. Ah. E aí os internautas consideraram esse comentário desnecessário e começaram a cobrar uma posição da Gabi Amarantos. Isso porque ela já tinha criticado o Silvio Santos, né, por falar da Preta Gil, que a Preta Gil tava mais gorda do que da última vez que eles se encontraram. Aí, Mauro, como a Gabi não se posicionou, os internautas a acusaram de ser hipócrita e não ser coerente. Só por ela não ter falado nada. Olha pra vocês... Ah, porque ela falou daquele caso em que o Silvio Santos criticou a Preta Gil. Exatamente. Ela falou do Silvio Santos e não falou do Faustão. Sim. Entendeu? Aí ela respondeu. Ela disse que quando criticou o Silvio Santos, muita gente disse que era mimimi e agora que ela ficou calada, estão exigindo que ela se manifeste. e ela falou, poxa, tá difícil agradar todo mundo, né? Mas eu acho que eu devia se manifestar também. Aí agradava gregos... Todo mundo. É complicado. Porque se a pessoa fala, ela é criticada. Se ela não fala, ela é criticada porque não falou. É um pouco difícil mesmo, né? Agora eu vou meter o pau na moça? Pelo amor de Deus, gente. É, não... Ah, não, deixa eu falar que é isso. O rapper Eminem causou polêmica depois de um show nos Estados Unidos, né? Como eu fico assustada. Menino, eu vou te contar o que aconteceu. O Eminem sempre foi muito polêmico por causa das letras, principalmente por causa das letras das músicas dele, né? Mas dessa vez ele provocou revolta em muita gente por causa de uma apresentação. O que aconteceu, Mauro? Durante um show, um barulho bem parecido com o de um tiroteio. Foi ouvido. Deu pra você ouvir um pedacinho ali no vídeo? Aí, Mauro, foi aquela confusão. Os fãs saíram correndo pra tudo quanto é lado. Aquele pânico, aquele vucu-vucu, aquele forfé. Só que tudo não passou de um efeito sonoro, da performance. Aí, Mauro, depois disso, o Eminem recebeu muitas críticas, uma chuva de críticas, principalmente pelo fato de muitas pessoas lá nos Estados Unidos terem um certo trauma de ataques terroristas em shows, em locais com grandes aglomerações de pessoas, né? E aí ele foi duramente criticado. Depois do bafo, um representante do Eminem explicou que esse barulho é um efeito pirotécnico usado por ele em mais de 10 anos nos shows e que ninguém nunca reclamou antes. Não é, pode ser. Isso é um negócio que ele já usa, que é uma coisa costumeira dele, né? Ele diz que ele já usa e que ninguém nunca reclamou, não. Mas o pessoal assustou. Claro que assusta. Complicado, né? Eu ia levar um susto. Essa onda de ataques que existe nos países aí, pelo amor de Deus. É, principalmente lá, né, Mauro, as pessoas têm esse pé atrás mesmo, porque infelizmente acontece. Vamos falar do Justin Bieber? Resolveu virar o bom menino, o bom mocinho? O que ele fez agora, meu Deus do céu? Ele faz uma cacetada e ajeita uma lábio. Ele faz uma coisa e faz... Aí não dá, né? Tem o famoso morde-assopra. Pois é. Ô, Mauro, mas já tem um tempo que a gente está observando que o Justin Bieber tem mudado bastante o comportamento, né? Ele diminuiu o número de confusões que ele arrumava por aí. Ele passou a andar mais na linha. Não completamente, porque também, né, gente? A pessoa não muda assim da noite para o dia. Agora é o seguinte, Mauro, ele não só frequenta a igreja, mas ele também está convidando outros jovens para ir na igreja dele. Isso, vai rezar um pouco. Vai botar Deus no coração. É, precisa mesmo. Ó, essa semana ele confortou uma fã que estava passando por problemas de aceitação com a sexualidade e chamou a menina para frequentar a igreja dele. E aí, deu mó atenção, Mauro, ele também tem dado atenção para vários jovens na saída da igreja, porque cada passo que ele dá, fica aquele monte de gente, né? Na porta da igreja onde ele frequenta, fica muita gente querendo ver, querendo falar. Dizem que ele está lá, parando, falando, dando atenção. Mudou mesmo, né, Mauro? Porque, assim, para quem sempre saia correndo dos fãs, né, agora ele está super atencioso. É, vamos ver até quando, né? Até quando, pô. Porque desse moço aí, ó, você pode esperar qualquer coisa. Ai, vai, padinho. O rapper Kenny West conseguiu um feito histórico. Aliás, ele já foi um feito histórico passando no Balão Geral toda semana. Então, ele já bateu o recorde histórico aqui no Balão Geral, porque toda semana ele está aqui. Toda semana esse homem está aqui. O que é agora, hein? Mauro, ele conseguiu o primeiro lugar nas paradas de sucesso pela oitava vez. E, assim, ele se igualou aos Beatles. É. Tá, meu bem? Tá bom pra você? Se igualou aos Beatles e ao rapper Eminem, que a gente falou dele aqui agora há pouco. Os únicos artistas a alcançarem a marca de ter oito discos seguidos em primeiro lugar. Olha, Mauro, assim, eu já ouvi músicas dele, tá? Eu sei que ele faz bastante sucesso lá nos Estados Unidos, mas eu não sabia quem era tanto assim, não. Eu gosto muito do estilo da música dele. Eu até gosto. Mas por isso que ele ganha muito dinheiro, viu? Os Beatles, Mauro, são quem tem mais discos em primeiro lugar na história de todos os gêneros musicais da face da terra, né? Eles têm 19 álbuns nas paradas de sucesso. O Kanye West também empata com o Eminem no segundo lugar na lista de artistas de hip hop, que alcançaram o topo das paradas por mais vezes. O primeiro lugar é do Jay-Z, marido da Beyoncé, com 14. Esse povo tá bem, né? O disco dele, Mauro, foi lançado no dia primeiro e já vendeu mais de 200 mil cópias. Isso sem contar os downloads. Por isso que ele é um dos rappers de maior sucesso da atualidade. Ele ganha muito dinheiro. E ele produz também outros cantores. Tá bom, é isso aí. Dinheiro é que não falta pra esse povo, né, Paulinha? Dinheiro é que não falta, exatamente. Agora o cantor Arlindo Cruz, hein, deve deixar o hospital em breve. Quanto? 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 Dois anos no hospital? Mauro, muito. Eu não tô com um ano e tanto. Um ano e dois meses, gente. Quase dois anos. É muito tempo, né? Ele tá internado. Nossa, tadinho. Ô, Mauro, o Arlindo Cruz, ele vai finalmente voltar pra casa. Ele deve receber alta até 20 dias. Notícia muito feliz, né? Ele vai poder agora assistir os jogos da Copa do Mundo com a família. O que que acontece, Mauro? O Arlindo Cruz, ele é apaixonado por futebol. A esposa dele contou que já tá preparando tudo em casa, deixando tudo ajeitadinho pra ele chegar. Falou que já preparou o feijão que ele gosta. Um cantinho arrumadinho lá pra ele poder assistir, acompanhar os jogos da seleção. Ao lado do papagaio dele, que ele adora. É, vai poder assistir os jogos em casa. Olha que coisa boa. O Arlindo Cruz foi internado depois de sofrer um AVC. Então agora ele vai terminar o tratamento em casa, claro, né, com a ajuda de enfermeiros, com acompanhamento médico, mas pelo menos ele vai estar no conforto do lar, né, Mauro? Nossa, o Arlindo Cruz foi internado em um ano e dois meses, não é fácil. Mauro, você imagina, a pessoa fica uma semana, um mês no hospital, já é aquele sofrimento. E o trabalho pra família também não é fácil, né, Mauro? Exatamente. Que bom, né? Uma notícia muito boa pra ele, pra família. Aqui, vamos ver o antes e depois do Nicolau e da Azurmira? Vamos! É, porque nós fizemos aquele pedido, né, quem poderia aí fazer a Azurmira e o Nicolau melhorar um pouquinho? Olha que diferença. A Azurmira tava toda quebrada, toda estrambelhada, toda... Estava, estava, esse vestido ficou muito chique, né, Mauro? Eu gostei bastante mesmo. Ficou lá, muito chique mesmo da Azurmira, viu? E o Nicolau? O Nicolau, coitado, o Nicolau praticamente nasceu de novo, vamos dizer assim, né? É, o Nicolau, vi diferença, hein? Fala a verdade, o Nicolau agora, o Nicolau aí. Aqui, nós vamos comer essa cesta aí, que hora, filho? Hã? Você não vai dar nem um pedaço de nada pra gente aqui? Tem popa gelar, ó. Tá quente? Não, tô falando... Hã? O quê? Ele já guardou tudo, Mauro, ele não quer dividir, não. Mas a tua mulher falou pra que ia pedir dividir com a gente. Ela falou assim, ó, é pra você distribuir também pro Mauro, pra Poliana. Não falou, pai? Falou, falou. Você ganhou alguma coisa? Não. Nem eu. Você ganhou alguma coisa? Não. Mas ainda tá na metade do dia, ainda tá a esperança. Não, não, não. Se fosse pra dar, tinha que dar... Já tinha dado? Tinha chapa de noite, aí a pessoa arrepende. Quando tem que dar, tem que dar de manhã, vai ter que estar aqui e tal. Entendi. Quando dá de noite... Igual duroque. Pesa a consciência. Falar assim, ah, vou dar só a noite, não dei nada. Duroque mesmo, vai ter que passar ali na loja e comprar o sapato. Daqui. Vamos embora nós dois. Um aperto de mão, né? De dia de namorado. Muito obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um beijo em seu coração. Tchau, fica com Deus. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente tá de volta. Tá lá no Instagram. Escolhe o nome aí do irmão do Nicolau. Participa aí. Tchau, até amanhã. Beijo pra vocês. Feliz dia dos namorados aí. Valeu. Valeu.